Esse ano estamos discutindo a reformulação das diretrizes curriculares dos cursos de psicologia e convidamos a participação de toda a categoria para incidir nesse processo. Eu destacaria a questão dos estágios curriculares, por exemplo. Eu lembro que na minha formação nós ainda trabalhávamos na área de saúde mental com o estágio em manicômios. O problema é que mesmo após a lei Paulo Delgado, que institui a rede substitutiva, em muitos cursos, durante muitos anos e ainda hoje, o estágio em psicologia e na questão de saúde mental ainda acontece em hospitais manicomiais. Isso dá conta de como é importante na discussão de diretrizes nós incidirmos sobre esse debate e produzirmos modificações que vão no sentido do aperfeiçoamento e da transformação dos cursos de psicologia em direção à psicologia que defende e que atua sob a égide dos direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto